Essa barulheira a cidade inteira Fico entediada, já não escuto nada Esse apartamento, quase o meu tormento Rua toda engarrafada Olho da janela, carros e fumaça A mulher que xinga, um carro que ultrapassa Um bebê chora quando se assusta Com essa trapaça Ai, canto da cigarra, flor da alvorada Saudade guardada, sonda ramalhada E no ritmo insano de um centro urbano Só quero encontrar um pouquinho de calma Um cantinho de paz Tanto movimento nesse fim de tarde Tento estar tranquila sem fazer alarde Mesmo em meio ao caos, gente estressada Cachorro que late Essa loucurada, gente a cada olhada Ou sem cada esquina, sempre uma freada Gente apressada, sem paciência Sem tempo pra nada Ai, canto da cigarra, flor da alvorada Saudade guardada, sonda ramalhada E no ritmo insano de um centro urbano Só quero encontrar um pouquinho de calma Um cantinho de paz Ai, canto da cigarra, flor da alvorada Saudade guardada, sonda ramalhada E no ritmo insano de um centro urbano E na correria do dia a dia Só quero encontrar um pouquinho de calma Um cantinho de paz Ai, canto da cigarra, flor da alvorada Saudade guardada, sonda ramalhada Olá, sejam muito bem-vindos ao Arte no Ar Hoje trouxemos uma atração de além das montanhas de Minas Gerais Embora ela tenha nascido aqui Mas mora atualmente em São Paulo Sílvia Nicolato Tudo bem, querida? Oi, querido Que bom, que prazer estar aqui Acertou Acertei em São Paulo mesmo? É em São Paulo Mas você sabe que é verdade esse negócio de Eu morei muitos anos no Rio, né? Sim Então isso fazia, eu morando em São Paulo Isso dava uma confusão O pessoal fala, ela mora no Rio Não, ela mora em São Paulo Era uma confusão danada Mas ela é mineira Não, ela é mineira Ou seja, você é da região sudeste Posso afirmar Total E ao seu lado O violonista Renato Alves Seja bem-vindo, Renato Sílvia Olha, ouvindo algumas canções Eu senti aí Uma coisa de Nara Leão Tem isso na sua vida? Olha, eu vou falar um negócio É engraçado Porque essa história Assim, quando Na adolescência Aquelas rodas de violão Aí a gente tocando Hora Clube da Esquina Hora Bossa Nova Hora, né? A gente teve a sorte De ter muitas influências Muitas músicas rolando Aí o pessoal me chamava de Narinha Mas acontece que ficou morto isso Sumiu da história Aí um dia Eu fui finalista Do Prêmio Profissionais da Música E o Menescal Era um dos jurados E aí eu acabei conhecendo o Menescal Por causa disso A gente veio fazer uma parceria depois Que vai ser para o próximo disco Enfim, depois a gente conta Mas aí o Menescal falou Que achava que eu parecia com a Nara Assim, que tinha alguma coisa dela Não sei se era o olho Eu não sei exatamente O que era Porque o sorriso é meio pequeno, né? Assim, a boca é pequena, né? O sorriso é pequeno, né? Mas acho que tem também Alguma coisa do olhar Assim, uma coisa E o Menescal e a Nara E a voz, o timbre de voz Lembra mesmo, assim, o timbre O Menescal e a Nara Foram parceiros Super parceiros Ele, antes da Nara Ele contou, gente Vou contar Não, ele contou, assim Que antes da Nara ter essa coisa da doença Eles estavam em uma turnê no Japão Então, assim Era uma parceira muito próxima mesmo Uma grande amiga dele, assim E um repertório fabuloso, né? É, muito legal Muito legal Querida, você começou a carreira Em Belo Horizonte? Em BH Comecei em BH Teatro, música Música primeiro? Porque você também teve uma parceria Uma passada pelo teatro, né? É, o teatro era Era muito próximo, assim De referência E eu vivia, assim Às vezes, estando em algum grupo Estando em algum curso Estando em algum workshop Sempre pesquisando E eu fiz letras, né? Na UFMG, aqui Ah, sim E na UFMG a gente tinha um grupo de teatro E, então, assim Na área Eu fiz letras exatamente Para aprofundar a linguagem Que eu sabia que ia ser Uma linguagem importante para mim Que eu queria ter mais domínio Dessa ferramenta Eu achei que A letras era o curso mais apropriado Para estar falando Para usar a fala E eu tinha uma ligação muito grande Com a escrita Com a poesia Essas coisas, assim Que vem da criança Era uma forma muito importante Para mim De expressão à escrita E aí a gente Sempre faz compilação de poesia Coisa assim Quando a gente está E tinha um lançamento Disso na letras Então foi o meu grupo de teatro Que foi apresentar A minha primeira música Claro que eles ficaram apavorados Mas eles falaram Mas, Silvia, a gente está aqui No teatro Está ensaiando outra coisa Você quer que a gente Não, mas pode deixar Que esse é bem performático Vocês vão gostar Então você começou Compondo, inclusive Trilha sonora Para o teatro Eu, na verdade Eu comecei fazendo Compondo, assim Música A arte, na verdade Veio Ela era parte da minha vida Sem eu saber Tanto que aconteceu uma coisa Assim Quando eu Não sei Vocês leram o retrato Do artista quando jovem Do James Joyce? Sim Maravilhoso Quando eu li esse livro É como se uma cortina Porque o James Joyce, gente Ele fala do artista Quando jovem Mas ele vai contando Uma vida normal O cara era Viajava muito Pensava muito Nas coisas Imaginava Criava Com a imaginação Mas era uma pessoa Que vivia ali No mundo dele De uma forma natural E depois ele se tornou Ele era um artista Ele não se tornou Ele não, né? E aquilo para mim Foi muito legal Assim Eu acho que Eu vivia assim Normal Brinquei Ouvir música Não sei o que Mas eu não imaginava Que eu não conseguiria Fugir disso Porque você tenta fugir Você tenta escapar Mas não tem jeito O negócio te pega na curva Não tem como sair E a questão de cantora Veio junto com esse caldeirão todo? Eu comecei como compositora Eu não pensei que eu fosse ser cantora Mas aí eu comecei a cantar Para defender as minhas músicas As minhas composições Sim Aí eu comecei a ampliar Aí obviamente Eu falei Gente, mas tem tanta gente boa Vou defender outros compositores Porque afinal de contas A nossa música é muito rica Bem Segura esse papo aí Que a gente vai continuar No próximo bloco Porque a gente quer ouvir Mais Silvia Nicolato Vamos lá? Vestido de renda Chinelinho de dedo Janaina entrou Cheirava alfazema Com a pele morena Vestido bonito Era um dia lindo Dia de domingo Desses de calor Dia de flerte discreto De um sorvete certo E encontrar o amor Dia de flerte discreto De um sorvete certo E encontrar o amor Com a saia rodada O passo acertado Sábido de cor Janaina dançava A tarde passava O sol reluzia Era um dia lindo Dia de domingo Desses de calor Dia de flerte discreto De um sorvete certo E encontrar o amor Dia de flerte discreto De um sorvete certo E encontrar o amor Roda, roda Saia Janaina Cole a flor do amor Moça menina Roda no vestido Dança E brincar Nesse dia quente Amor nascente Um jovem formoso Muito atencioso Logo a conquistou Janaina ria E se divertia O amor despontando Amor estrela Radiante Fagulha de luz No céu cintilante Dia de encontro Marcado Com seu namorado E um beijo atrevido Dia de encontro Marcado Com seu namorado E um beijo atrevido Roda, roda Saia Janaina Cole a flor do amor Moça menina Roda no vestido Dança E brinca Nesse dia quente Amor nascente Roda, roda Roda, roda Saia Janaina Cole a flor do amor Moça menina Roda no vestido Dança E brinca Nesse dia quente Amor nascente Nesse dia quente Amor nascente Nesse dia quente Amor nascente 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 Amor nascente